Bora minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo Bezerra aí velocidade aí Com 5 corridas invicta aí Filha aí do boi cara suja e da vaca espoleta aí Daipujuca, é isso aí minha galera boa Vou deixar o videozinho aqui da Bezerra aí saindo aí Bezerra aí que vem invicta aí com 5 corridas E um vídeo aí do boi cabaninho aí que se destaca aí É em pedra Pernambuco, sítio Simão aí E o boi vem se destacando aí junto com a Bezerra aí Velocidade As cordas, véi E porra, Rafael Carrozinho vem com o boi galera Carrozinho vem com o boi galera Homem vem com o boi Homem vem com o boi aí galera Homem vem com o boi Bota nele carro Bota nele eu Bota nele necdur Bota necdur da p...